Era para ter sido batizada de outro nome. Em 1930, quando a cidade ganhou a primeira emancipação, o nome seria Santo Antônio das Grimpas. Havia na junta governativa de Pedro do Vico, o senhor Mário Caiado, que era desembargador, havia trabalhado em Pouso Alto, hoje Piracanjuba, como desembargador, e ele então aparece na conversa, entra na conversa e faz assim, o nome da nova cidade eu que vou escolher, lá vai chamar Hidrolândia, porque eu conheço lá, as terras são muito boas e a água melhor ainda. O José de Araújo mora em Hidrolândia desde quando a cidade ainda nem era emancipada. Trabalhou por 40 anos na farmácia, que muitas vezes serviu de hospital para os antigos moradores. E se lembra de tantos casos acontecidos naquela época. E naquele tempo tinha duas opções, ou aplicava a injeção, ou aplicava o supositório. E chegou uma mãe de família com uma criança de 5, 6 anos, com febre de 40 graus, não tinha médico na cidade, era aquela dificuldade, então você tinha que fazer alguma coisa. Levou os medicamentos. Quando ela veio pagar os medicamentos, eu perguntei, a criança melhorou? Não, está mais ou menos, ainda está febre. Olha, o senhor José, ela não tolerou aquele remédio. Foi qual o remédio? Foi aquele de colocar na garganta. Ela estava pegando o supositório, que era bismuto e clorofenicol, amarga para chuchu, e ia colocando na garganta da criança. Em 1966, foi construída a primeira praça de Hidrolândia, pelo sexto prefeito Sebastião Mendonça. E cada prefeito que ia assumindo, queria dar uma cara nova para esse espaço aqui. Até que no final dos anos 80, o prefeito José Geraldo quis plantar uma árvore, que segundo ele, seria o pau-Brasil. Árvore símbolo do nosso país, que deu nome ao Brasil e hoje está em extinção. A árvore que o prefeito plantou foi aquela dali. Só que o tempo passou, ela cresceu muito mais do que um pau-Brasil, e viram que dessa espécie, ela não tem nada. Apesar do erro, uma coisa é fato. A árvore é bem imponente, carrega muita história, e virou referência da praça mais antiga de Hidrolândia. Luiz Fernando Martins é médico e morou durante 50 anos em Goiânia. abriu mão da loucura da cidade grande para morar em Hidrolândia. Hoje, como ele mesmo diz, há a melhor escolha já tomada na vida. Foi a escolha ideal. Na realidade, hoje, nós buscamos o conceito de qualidade de vida. E qualidade de vida é um sentimento, é um feeling, porque ele envolve comodidade, envolve segurança e também mobilidade. Ele até decidiu investir em um negócio na cidade. Abriu uma escola. Eu sempre achei que eu poderia dar uma resposta social, já que nós tivemos uma resposta familiar agradável aqui, uma resposta social. E eu achei que Hidrolândia merecia uma escola. Não simplesmente uma escola, uma escola de nível internacional. E a escola é uma das melhores de Goiás. Trabalha com uma metodologia diferenciada, vinda da Finlândia, país referência em educação no mundo. São, no máximo, 24 alunos por turma. E é a única no estado que tem até aula de meditação. Você fica mais concentrado e ajuda a tirar nota boa também. Eu acho legal. Ajuda a distrair uma aula diferente. Professores contam com a tecnologia nas salas de aula. E a forma de avaliar o aluno é diferenciada. Mas a avaliação é o nosso único meio de construir a nota, porque a avaliação, ela traz para nós, professores, uns dados. Então, através da prova, nós coletamos os dados para saber o que ainda é dificuldade do nosso aluno, o que ele ainda não tem como conhecimento para a gente intervir durante as aulas ensinando. Então, a nossa prova não vai julgar o aluno. Esse sabe, esse não sabe. A gente não classifica o aluno. Esse aprendeu com mais rapidez, esse aprendeu com menos rapidez. Nós trabalhamos com o socioconstrutivismo, que é uma educação inversa. Então, a gente parte do conhecimento do aluno para o que nós estamos trabalhando hoje. Então, assim, o aluno tem uma contribuição ativa nesse processo de ensino. Hidrolândia fica a 45 quilômetros de Goiânia e completou 70 anos no último dia 5. São cerca de 20 mil moradores satisfeitos em morar aqui. Vim mesmo, foi em busca de emprego mesmo na cidade. Conseguiu? Consegui, estou trabalhando aí. Cidade linda, maravilhosa, acolhedora e que Deus nos ilumine e nos proteja sempre. E será neste clima que Hidrolândia vai ser o palco do próximo Balanço Geral nos bairros. Neste sábado, a população vai contar com muita prestação de serviços e diversão. Vários cantores vão alegrar o evento. Rodrigo Andrade... André Proença e Matheus. Nós juramos fidelidade e só eu que fui fiel Agora só quero paz no meu coração Alex e Leandro Respeita minha barriga de cerveja Respeita as minhas modas ser planeja Respeita Gabriel Barros Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos E agora o que vai fazer Eu vou adorar Hugo e Raí Doutor Minterna agora, pelo amor de Deus Meu caso é de abandono da mulher que amo Então segura as pontas, vai me medicando Não vou voltar pra casa pra ficar chorando E Max e Luan Eu tenho as três em você E não preciso de mais nada Amante, amiga e namorada O que mais posso querer Se eu tenho as três em você